Eu sou bonita? Você me acha bonita? Às vezes, mesmo com tanta beleza, seguidores, influência, eu sinto como se houvesse uma pessoa triste vivendo dentro de mim. Eu consigo ouvir o choro dela, mas eu ignoro, não quero ouvir. Prefiro continuar bonita só por fora e chorando por dentro. Ninguém vê, ninguém ouve mesmo. Porém, eu sinto que essa outra pessoa, esse outro eu, que vive na escuridão, às vezes aparece nas minhas fotos e me faz sumir. E eu sei que uma hora ou outra, ela vai conseguir sair. Eu já não me via há algum tempo, não me enxergava mais. Mas agora, os outros também não estavam me vendo. Porque a outra não queria mais vivê-la dentro. Ela queria sair. E eu... Eu comecei a sumir. Eu sabia que em algum momento, a pessoa que chora e habita nas trevas dentro de mim iria sair e fazer com que eu deixasse definitivamente de existir. De existir. Transcrição e Legendas Pedro Negri